E falando em comércio, os lojistas de Rio Preto estão otimistas para as vendas agora do fim do ano, viu? E dizem até que o comércio já começou a se recuperar, mas por outro lado o sindicato diz que a previsão é de queda nas vendas. A Regina assume, o ano não foi muito bom para o setor não. Ela é gerente desta loja de calçados no centro de Rio Preto e viu as vendas caírem bastante. Mesmo diante de um cenário desanimador, ela está otimista e acredita numa tímida retomada agora para o final do ano. Foi bem complicado, o movimento ficou calmo, muitos dias pararam, foi um ano bem difícil, meses difíceis, sem expectativa, sem saber qual era a projeção para o final de ano. E parece mesmo que o setor está dando uma guinada, viu? Pelas ruas da cidade percebe-se que os consumidores estão comprando um pouco mais. Para alguns, a famosa lembrancinha não vai ficar de fora. Um pouco de presente para os mais pequenos dá para comprar, né? Não digo para todo mundo, mas para os menores dá para comprar muito presentinho ainda. Expectativa que não é a mesma do SimComércio de Rio Preto, que acredita num recuo de 0,1% na soma total de vendas deste ano em relação a 2015. A região de São José do Rio Preto atingiu o faturamento real de quase 2 bilhões de reais, 1 milhão e 500 mil a menos em relação ao ano passado. Nós estamos com esperança de uma certa melhora, não muito, em detrimento de umas medidas que o governo está querendo fazer aí, de liberar parte do fundo de garantia para que as pessoas paguem as suas dívidas e eu acho que vai começar a refletir no comércio. Com pouca gente comprando, menos empregos são gerados. Segundo o SimComércio de Rio Preto, foram 700 contratações temporárias para o comércio este ano, contra quase 2 mil do ano passado. Isso quer dizer que são menos 1.300 oportunidades de uma efetivação. Situação diferente vive esta rede de lojas de vestuário em Rio Preto. O gerente diz que não viu uma grande queda nas vendas este ano e que a previsão para o Natal é bastante animadora. Vem mês a mês crescendo, inclusive o mês de dezembro, até o momento nós estamos com um crescimento já na faixa dos 5% e gostaria de fechar o ano positivo.